Entrevista com o lateral direito Morales, um dos reforços contratados pelo Botafogo para a temporada de 2022. Morales, a primeira pergunta para você na entrevista coletiva. Como você está vendo a preparação do Botafogo para o Paulistão, já que a estreia na próxima terça-feira? Bom dia, a verdade é que nós viemos preparando bem, estamos fazendo um bom trabalho, estamos preparando o partido do miércoles, viemos com dois amistosos, e a verdade é que viemos bem, viemos bem, trabalhando a full, e, bom, tratar de chegar da melhor maneira para o torneio. A segunda pergunta, Morales, seja bem-vindo. Como surgiu o interesse do Botafogo no seu futebol? Partiu do clube ou do seu agente que propôs o Botafogo à contratação? E quais são suas características e as posições que você possa atuar? O clube se comunicou com o meu representante, a verdade é que quando o meu representante me disse a oportunidade de vir ao Botafogo, não pensei duas vezes e disse que sim, e, bom, por sorte, se chegou a um acordo e, por sorte, pudimos vir. E quais são suas características e a posição que você atua? Você vai atuar ou que você possa atuar também? Eu sou lateral direito, carrilero, posso jogar por extremos, mas me sinto mais cómodo de carrilero. Morales, antes de aceitar a proposta do Botafogo, você já conhecia o clube? A cidade de Ribeirão Preto ou é tudo uma novidade para você? Não, a verdade é que tudo começou, entrei a divulgá-lo, entrei na internet, o comecei a ver, e acho que saíram muito bons jogadores. De aqui é um clube grande, com muita história, com muito bons jogadores, como Diego Alves, Sokatrick, enfim, todos os jogadores. A outra pergunta, para encerrar, Morales. A garra é a marca registrada dos jogadores uruguaios. Você veio para o Botafogo trazendo essa fama ou é um jogador mais técnico? Não, jogador uruguaios, bom, todos sabem como é esse jogador uruguaios, essa garra de meter por a sangra, por tudo, mas sim, sou um jogador de meter, que já trae na vena, mas também sou mais técnico. Mas o jogador uruguaios se caracteriza por a garra de meter, assim que traigo as duas coisas.